Olá para todos que estão assistindo a esta apresentação. Eu me chamo Eduardo Feijal de Souza, sou bolsista do Laboratório de Análise Química Ambiental da UDESC de Laguna, Ceres, e venho apresentar este trabalho sobre determinação da concentração de cobre e zinco em camarões marinhos da espécie Litofneus vanamei, cultivados em uma fazenda que capta a água da lagoa de Santo Antônio dos Anjos. Bom, a lagoa de Santo Antônio dos Anjos se tornou uma bacia de decantação para todo o complexo lagunar. Isso se deve ao fato da falta de tratamento de esgoto industrial, crescimento populacional nas margens das lagoas, desmatamento da mata ciliar e contaminação por metais. Muitas das fazendas da região usam a água da lagoa de Santo Antônio dos Anjos como fonte de abestecimento. Vale lembrar também que a pesca artesanal e o cultivo do camarão tem papel econômico na cidade da laguna. Além de, os camarões marinhos terem hábitos alimentares de fundo e, em certas épocas do ano, trocarem suas cascas no fundo, assim provocando um contato direto com o sedimento. O principal objetivo desse trabalho foi analisar a contaminação por íons cobre e zinco, em camarões da espécie Liptus vanamei, produzidos na fazenda de cultivo Marmironda, que capta a água da lagoa de Santo Antônio dos Anjos. A área de coleta para esse trabalho foi a fazenda Marmironda, fazenda de cultivo de camarões orgânicos, localizada no município de Laguna. As amostras foram coletadas nos meses de novembro e dezembro de 2020 e janeiro e fevereiro de 2021. Todas as amostras foram devidamente colocadas em sacos plásticos e etiquetadas. Todas as vidrarias utilizadas nesse experimento foram imersas em ácido nítrico 10%, para evitar contaminações. Com o auxílio de paquímetro e balanças, as amostras tiveram seus pesos e comprimentos medidos. As amostras foram separadas em cefalotórax, exoesqueleto e músculo, então foi pesado uma grama de cada tecido para análise. As amostras foram submetidas ao processo de digestão via úmido, onde a massa pesada foi colocada em um tubo de digestão, e foram acrescentando 3 ml de solução nitroperclórica. As amostras ficaram no bloco de digestão a 65 graus Celsius por 72 horas. Em seguida, as amostras foram avolumadas para 25 ml e filtradas em acetato de celulose. A determinação quantitativa dos metais pesados nas amostras foram realizadas pelo equipamento de espectrometria de absorção atômica por chama. Os resultados foram submetidos à análise de variância, e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey. Na tabela 1, onde mostra a concentração média e desvio padrão para as determinações de cobre, nota-se que o mês de novembro, mês em que o animal se encontra em estado pós-larval, teve uma média maior de concentração de cobre. Isso pode se dar ao fato da dificuldade na metabolização desse elemento pelo animal nas fases iniciais. Na tabela 2, onde mostra a concentração média e de desvio padrão para as determinações de zinco, nota-se um comportamento semelhante ao da tabela 1, onde em novembro teve médias maiores de concentração de zinco na fase de pós-larval. Com base nos dados da tabela, as maiores concentrações de cobre foram encontradas no exoesqueleto, seguido do cefalotórax e músculo. Já para zinco, as maiores concentrações foram encontradas no cefalotórax, região onde estão concentrados os principais órgãos dos camarões, em seguida o exoesqueleto e, por fim, do músculo. Observe-se que tanto para cobre, com exceção do mês de novembro, somado à quantidade de cobre nos três tecidos, quanto para zinco, os valores encontrados ficaram abaixo do limite máximo tolerável, observado no Decreto nº 55871, de 26 de março de 1965, que trazia uma máxima de 30 mg por litro para cobre e 50 mg por litro para zinco. Então, essas foram as conclusões do meu trabalho e eu queria agradecer ao professor Christian pela oportunidade e eu espero continuar mais um tempo no laboratório, continuando pesquisas. Queria agradecer ao DESC e queria agradecer também a todos que estão assistindo esse trabalho. Então, vamos lá! Tchau.